O problema de junta vai mudar de cor? Vai mudar de cor? Vai mudar de cor Vai mudar de cor? Vai mudar de cor Vai mudar de cor? Vai mudar de cor violenta pra cá Essa prata pega mais grande, mas solta bem menor a minuto que eu posso ir pra não ter gostamento É... Mata, né? É, é, pra cá Mais tarde Principalmente inexistente É Só a fone entrada, né, mano? Aqui é... Aqui é a fone de cá Cami da escola Aqui é a fone de cá E aqui é a fone de cá E aqui é a fone de cá E aqui é a fone de cá É... O carro do... O farol tem que existir É... O carro do... O carro do... A CIDADE NO BRASIL 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 É POR QUALITY Tem a que perder uma pesada E o como não comprое na história A CIDADE NO BRASIL Olha a carreira que tornou na frente. Passou na curva mal passada. Ah, é? Dá metro. Hã? Dá metro e aí pesa ali. Aquela carreira costinha. Os caminhoneiros, né? É. Ah, o outro ainda quer passar, amigo. Passou. Ali na curva. Gente do céu. Isso é prudência. Contesta nesse teste, carinho. Vai levar o outro também. Ah. Vai levar o outro também. Vai levar o outro também. Ah, vai se mata aí. Ah. Foi mudo. Não tem nada. Fica morrendo. E a minha alma sai nisso. É. Muitas vezes é isso que acontece. Não tem nada de ver. 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 Não é? Vai. O trapasso está aí de cara com um caminhão desse, né? Aí. Depois o caminhão dele ainda é culpado ainda, né? Porque se morrer sozinho não é nada. Pior que às vezes eles matam os outros, né? Não tem nada a ver. E mesmo provoca-se a dieta em casa com a mulher. É. A pessoa não tem nada a ver com a história. Quantas vezes a família inteira morreu por prudência dos outros. É. Ele vem em casa, né? Ele vem lá em casa. Olha lá. É. Ele espera. Ele está chegando. Ele está chegando. Ele está chegando. 7h41. Ele está tendo um buraco. Hã? Ele está tendo um buraco. É. Exatamente. Bem observado, Paulo. Um buraco mesmo. O Brasil. Ele está chegando. Ele está chegando. Ele está. Obrigado. Obrigado.